Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar mais um vlog, já domingo. Ontem eu passei muito mal, sexta-feira também finalizei o dia passando muito mal, gente. Na sexta-feira eu até gravei um vídeo pra vocês de pós-compra, botando as coisas no lugar, vai ao ar hoje, no caso ontem já foi, né? Vocês estão assistindo agora. E já saí de casa com dor de cabeça e dor nas costas. Voltei pra casa com mais dor de cabeça, mais dor nas costas. Meu remédio não passou, fiquei bem ruinzinha até. E aí hoje eu... Ontem eu passei o dia inteiro deitada, comi no quarto, fiquei no quarto o dia todo. Com dor de cabeça e dor nas costas, o remédio não adiantou, não passou. Mas hoje acordei um pouco melhor. Ainda com dor de cabeça e ainda com dor nas costas. O remédio não tá adiantando, tomando de pirona, né? Então não faz lá aqueles grandes efeitos. Mas... Estamos aí, vamos começar o dia. Já gravei um vlog pra vocês. Gente, gravei um vídeo, 50 fatos sobre mim. Será que vocês vão gostar de assistir? Acho que ficou legal. Vou liberar pra vocês aí essa semana, vou ver que tem que resolver ele lá, mas vou tentar liberar pra vocês essa semana. E aí... Hoje eu falei, não, eu vou dar uma animada, vou arrebitar a tanga, mesmo com dor ainda. Vou tentar dar uma arrebitada na tanga pra ver se... Se eu melhoro, porque se ficar deitada é pior. E também eu tenho bolo pra entregar hoje, não posso me dar ao luxo de ficar o dia inteiro deitado. Outra coisa também, vocês estão me perguntando muito, 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 muito onde eu comprei os meus móveis. Todos os móveis que vocês viram montando aí, eu comprei na loja Castelo dos Móveis. E a sapateirinha aqui, e o buffet, eu comprei na Magazine Luiza, e a coifa também eu comprei na Magazine Luiza, tá? Eu tô respondendo, porque vocês estão me perguntando muito. Uma outra coisa, vocês estão me perguntando muito, Mari, e a cama? Gente, a cama foi a primeira coisa que eu comprei. Assim que eu recebi, eu corri pra comprar a cama, foi a primeira coisa, mas ainda não chegou. O prazo é até dia 18, então até segunda-feira. O prazo máximo é segunda-feira. Então, eu tô esperando, não tem o que fazer. Eles têm o prazo, eu olhei o prazo, eu aceitei o prazo, então eu tenho agora o que esperar. Eu sabia que o prazo ia ser de 15 dias úteis, então agora eu tô esperando chegar. Mas foi a primeira coisa que eu comprei, chegou tudo, só falta chegar a cama. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente, começar o dia. Então, gente, antes de começar lá embaixo na cozinha, eu fui lá em cima colocar um cobertor, uma manta na corda e a gente estendeu uma corda lá improvisada lá em cima, pra colocar principalmente jopas de campo. Então, a gente coloca no varalzinho que tem aqui, ó, mas aqui como não bate sol o dia inteiro, lá bate sol o dia todinho, aqui não bate. Aí acaba, demora pra secar, não seca, a gente não tem muita coberta ainda, sabe? Aí eu coloquei lá em cima a manta, né? E agora eu vou levar aqui, ó, esse dredom e mais uma cobertinha que eu tenho aqui, ó. Vou levar pra lavar, depois, mais tarde, daqui a pouco, né? Assim que acabar de bater, estender lá em cima também, pra... Estender lá em cima também, de noite, já está tudo limpinho e cheirosinho. Vou tentar lavar todas as minhas cobertas hoje. Amanhã, em nome de Jesus, a cama vai chegar, né? E aí vai melhorar um pouco as coisas aqui pra mim. Pronto, botei aqui duas cobertas. E aí, mais tarde, quando acabar essa, eu coloco mais umas duas. Depois de mais duas, eu tento finalizar. Hoje ainda... Hoje ainda, essa lavação de coberta, pra... No final do dia, tá tudo limpinho e cheirosinho. Eu ainda não tomei café. Bom dia, filho. Vamos lá? Ainda não tomei café, porque eu tô sem fome. Vou mostrar o Boris pra vocês que têm me pedido pra mostrar. O Boris, gente, tá um sem ver... Eita! O Boris tá um sem vergonha. Xixando tudo que ele pode e o que ele não pode. E tá dando muito trabalho. Pra ensinar ele a fazer xixi no lugar certo. Na verdade, ele sabe fazer xixi no lugar certo. Porém, tudo que ele vê, ele quer xixar. Tudo que ele vê em qualquer lugar, ele quer xixar as coisas todas. E tá ficando muito difícil, porque tá faltando paciência já. Eu não sei mais o que eu faço, cara. Realmente, eu não sei. O Marcelo já tentou de tudo, eu já tentei de tudo. Ele tá muito chato, sabe? Aí, ele tá aqui, ó, sem vergonha. Bom dia. Vem cá, falar pro pessoal. Bom dia. Gente, eu sou a pessoa, a coisa, né? Mas, sem vergonha, é a pessoa. Pensa numa criança levada, que gosta de aprontar. É o Boris. Não é, Boris? Não é? Eu comparo ele a uma criança bem levada, que adora aprontar. Entendeu? Ele é essa criança. Adora fazer xixi em tudo, faz bagunça. Ah, já paciência, né, Boris? É ou não é? Sem vergonha. Todo feliz. Saúde, filho. Saúde. Pra quem pediu. Teve gente que falou, Mário, tô com saudade do Boris. Tá? E tomou banho ontem. Tá limpo. Tá cheiroso. Então, vamos lá, gente. Eu sei que nem todo mundo que tá aqui no canal é confeiteiro. Na verdade, a maioria de vocês não são confeiteiras e confeiteiros. Mas vocês me pediram, alguns de vocês me pediram que falasse um pouco mais sobre a minha panela de mexer recheio. Então, é o seguinte, eu vou falar pra vocês como que ela funciona, mas não vou indicar o vendedor, porque ele não é parceiro aqui do canal. Se você quiser comprar uma panela dessa, coloca no Google, panela de mexer recheio, que você vai achar tanto uma igual a minha, quanto uma parecida, talvez até melhor. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui eu coloquei a minha receita, tá? De beijinho. Aqui tem duas receitas. Tá passando o carro de sacolão agora, peraí. Ela é muito simples de usar. Você coloca a quantidade que você quer fazer de recheio. Essa minha aqui, se eu não me engano, eu não sei quantos litros ao certo ela faz. Eu sei que ela tem 32 centímetros de diâmetro. Eu não sei ao certo quantos litros ela faz, assim, falando em litros. Eu acho que ela é de 5 ou 6 litros. Mas eu consigo colocar tranquilamente aqui, até no máximo, 7 latas, 7 receitas. Lembrando que a minha receita vai uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite, uma caixa, né? Então, assim, eu consigo fazer até 6, 7 receitas de recheio aqui. Ela, o prazo é bem mais rápido, o tempo, né? Pra poder fazer, é bem mais rápido. Ela tem duas lâminas, ó. Essa aqui pega na lateral e essa aqui pega na parte de baixo. Tem a velocidade, ó. Aqui ela tá no mais fraquinho, mas ela vai até bem mais rápido que isso, ó. Bem mais rápido. Eu sempre coloco no mais fraquinho, porque senão o recheio fica puxando, tá? Dá pra você fazer brigadeiro e recheio comum. E dá pra você fazer também... E só, eu só faço isso nela. Recheio e brigadeiro. Não faço salgado, nunca testei. Parece que dessa mesma marca... A nova panela dessa mesma marca consegue fazer salgado. Essa eu acho que não consegue e eu também nunca fiz. Tá? Ela tem a voltagem aqui certinho. Aqui tem um fuzil pra clicar se for necessário. Ela prende por aqui, ó. Tem uma presilinha de cada lado. Liga lá na tomada. A tomada dela é de 10 amperes. Tem essa alcinha pra gente segurar. Eu não confio muito, mas eu sei que aguenta. Mas eu não confio muito de segurar ela por essa alcinha. Essa espátula, ela sai daqui do motor. Ela sai do motor e ela, você tá vendo? Ela tem vários parafusinhos. Dá pra gente tirar a espátula, trocar esse silicone da espátula. Dá pra gente tirar, trocar, pra poder fazer a limpeza. É bom ter uma escovinha pra poder limpar os cantinhos e tal. É fácil de limpar também. Pra mim foi uma ótima aquisição. Valeu muito a pena. Eu paguei cerca de mil reais nela. Mas, gente, eu botei ela aqui agora pra mexer esse recheio e vou tomar um café. Se não fosse isso, eu não teria nem a possibilidade de eu tomar um café agora. E agora eu vou botar ela aqui pra mexer o recheio e vou tomar café. Hoje aqui eu tenho esse recheio pra mexer e mais um de chocolate. Mas, tem dia que eu tenho oito recheios pra mexer. Entendeu? E eu só uso ela a partir de duas receitas. Quando é uma receita só, eu prefiro mexer na mão. Senão eu acabo perdendo muito recheio. Então, quando é uma receita, eu prefiro mexer na mão. E acima de duas eu mexo nela. Você pode colocar uma receita nela também. Mas eu prefiro colocar sempre duas. Tem pouquinho tempo que eu coloquei. Deve ter uns três minutos que eu coloquei ela aqui. Já começou a ferver. Daqui a pouquinho, quando ela estiver ficando mais grossinha, eu aumento um pouquinho a velocidade. Pra não queimar no fundo. E fica pronto... Duas receitas aqui vai ficar prontas mais ou menos em dez minutos. Tá? Eu vou ter essas duas receitas de recheio prontas já. Principalmente quando é de coco, ninho. E outra. Não queima no fundo. Não queima. Não queima. Não queima. Só se passar do ponto. Não adianta que não vai queimar. É muito bom mesmo, gente. Vale a pena. Quem é confeiteiro, trabalha aí, faz muito bolo. Vale a pena vocês investirem. Gente, não se passou nem dez minutos. Eu liguei aqui a coifa pra tirar o calor aqui da cozinha. É... Não se passou nem dez minutos que eu coloquei esse recheio aqui. Ele tá praticamente pronto. Eu vou testar pra ver se ele tá pronto. Eu pego um pouco do recheio com a colher. E eu deixo cair. Ele tem que cair assim, ó. Em blocos. Isso é pra qualquer recheio, tá? Tem que cair em blocos. Porém, o recheio de coco, ele depois que você desliga, ele dá uma boa engrossada. Porque o coco ainda absorve um pouco da umidade. Então, aqui já tá bom, ó. Foi sete minutos, tá? Pra esse recheio ficar pronto. Duas receitas de recheio e esforço nenhum. Uma coisa que é importante falar. Antes de eu colocar a panela pra mexer, eu coloco todos os ingredientes na panela. Misturo tudo. Aí só depois eu coloco a panela aqui no fogo pra mexer. Agora eu vou apagar o fogo do meu recheio aqui. Apaguei o fogo da panela. E vou deixá-la mexendo por mais um ou dois minutos, tá bom? Pra não agarrar no fundo. Porque a panela continua bem quente. Estão vendo que ela é bem grossa, ó. E ela vai continuar bem quente. Então, eu apago o fogo. E deixo ela aqui mexendo por um ou dois minutos. Até mesmo pra dar um pouco de brilho no recheio. Porque continua cozinhando por um tempo. Então, eu apago o fogo, mas deixo a panela mexendo por um tempinho. Agora eu já finalizei, tá? Aí eu vou esperar... Vou esperar dar uma esfiadinha pra tirar daqui. Uma outra coisa que é importante também, que eu acho bem legal, é o seguinte. Eu coloco a panela aqui, né? Pra mexer o recheio e tal. E se eu quiser estar com o bolo assando no forno, eu posso. Aqui nesse caso, eu não consigo fazer isso. Porque eu tô com uma mangueira só pro forno e pro fogão. Então, eu tenho que ficar trocando toda hora. É um saco. Porque eu não consigo encontrar o Y pra colocar nos dois. Mas se o seu forno for comum, com o fogão comum, sem ser cooktop. Sem ser o forno separado. Ou se for separado e você conseguir usar os dois ao mesmo tempo. Se tiver o Y e tal. Você pode usar os dois ao mesmo tempo. Enquanto o bolo tá assando, o recheio tá preparando. E é muito prático isso. Vocês acharam graça que no outro dia, meu almoço foi... Mioju. Comida francesa Mioju. Minha janta, né? Sei lá. Não sei se foi janta ou foi almoço. Hoje é a comida japonesa. Soborô. Já são... Dez da manhã. Eu não tinha tomado café. E isso aqui foi a minha batata recheada que sobrou de ontem à noite. Aí eu tô tomando café com ela mesmo. Porque tem pão. Tem tudo aqui. Que a gente fez compra agora. Mas isso aqui foi mais prático. Só coloquei no micro-ondas. E vou comer aqui um pouco. Porque eu acho que eu não consigo comer isso aqui tudo. Vou comer um pouco e voltar pro trabalho. Porque o meu recheio já tá pronto, né? Então, gente. Maria tá aqui. Tomou o cafezinho dela da manhã. Já comeu uma banana, né, filha? Tá. Essa banana aqui é do Boris. Que de vez em quando eu dou um pedacinho pra ele. Deixa eu ver o que você tá fazendo aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom de manteiga. Não passa mais não, tá bom? Tá aqui tomando o cafezinho dela. Então, a minha primeira massa de bolo já tá assada. Gente, aqui tem duas massas, ó. Tem duas massinhas aqui. Eu ass... Eu ass... Eu ass... Tem uma massa. Melhor dizendo. Tem uma massa. E eu assei. Peguei essa uma massa. Dividi em duas. Botei a metade da massa em cada assadeira. E botei pra assar. Em assadeira separada. Ao mesmo tempo. Lá no forno. Peguei as duas assadeiras. Cada uma com meia massa. E coloquei pra assar. E agora eu desenformei e coloquei já aqui dentro. Olha só, fofinha. Coloquei aqui dentro. Que eu já vou montar ela já já. E botei uma outra ali pra assar. Que é de amanhã. Mas eu quero aproveitar que já tô ali. Mexendo no forno. Pra assar logo a de amanhã. E aí ele está aqui tomando café. Tá tomando um cafezinho da máquina. Que ela pediu. É... Leite maquiato caramelo. Não é isso? É. E eu vou lá em cima pendurar o edredom. Que já bateu. E já botei a máquina pra encher. Pra colocar mais roupa de cama. Olha a gambiarra que nós faz. Olha a gambiarra que eu fiz aqui, gente. Olha aí. Tudo pro meu escoberto secar bem rapidinho. Pegar bastante sol. Vai secar cheirosinha. Olha. Quando eu comecei a gravar o vídeo pra vocês. Eu coloquei a manta aqui. Ela tá dobrada. Porque senão esse pedacinho dela ali arrasta no chão. Ele tá um pingo de um centímetro de arrastar do chão. Mas não tá arrastando. Tá quase seca. Endurei. É... Na hora que eu comecei a gravar o vlog. Tá praticamente seco. O sol tá super forte aqui em cima. Por isso que eu falo pra vocês que não tem conta. Vamos fazer churrasco aqui em cima. Por enquanto. Tá vendo? Mas aí eu coloquei aquele negócio ali, ó. Pra suspender um pouquinho essa corda. Pra poder secar. O importante é a minha escoberta secar tudo. No sol é bem cheirosinho. Quero que saiba aqui no sol mesmo. Pra ficar bem cheirosinho. Descer agora. Colocar mais cobertores lá na máquina. A máquina já tá até enchendo. Bodei pra encher sem coberta mesmo. Colocar mais cobertores. Lá na máquina. Vou pegar também uma piranha de cabelo. Pra atender o cabelo. Porque tá muito calor. E é bom que hoje ainda. Minhas cobertinhas vão tá tudo lindinho. Cheirosa. Eu deixei o cabelo solto. Porque eu... Eu... Porque eu lavei, né? Agora de manhã quando eu acordei. Aí eu prendi com a própria tiara. Enquanto eu tava lá na cozinha. Prendi com a própria tiara. Enquanto eu tava na cozinha. Pra poder fazer os bolos, né? Aí saí de lá. Soltei de novo. Mas eu fui lá em cima. Tá um calor danado lá em cima. Aí pronto. Então eu coloco a piranha assim. No freio de tudo. Daqui a pouco de secar mais um pouquinho. E vou... Descer pra terminar de agir minha esposa. Arrumar a cozinha. Agora que já botei os dois bolos pra assar. Vou arrumar a cozinha. Pra daqui a pouco confeitar um bolo. Fica escuro, né? Porque tá contra a luz. Gente, essa parte aqui do armário ficou... Como a gente não tem roupa de pendurar. Olha, só tem um casaco do Marcelo. Os cabides estão todos aqui vazios. Ficou ótimo pra colocar os travesseiros aqui, sabe? Esses dois aqui a gente já tinha. Então eu só troquei e coloquei uma... Isso aqui é uma capa com zíper. É até diferente. Uma da outra. Mas... Coloquei eles na capa. E vou comprar... Um... Um porta-travesseiro. Daqueles bem bonitos. Igual esses aqui do... Do... Do cobre-leito. Aí eu vou pegar... Vou comprar um cinza. Ou branco. E um rosa. Ou... Cremezinho, sabe? Pra fazer uma cama posta bem bonitinha. É... Esse aqui são os novos que nós compramos. Aí ficou ótimo aqui pra colocar roupa de cama do dia a dia, olha. Agora tá os quatro travesseiros aqui, né? Mas provavelmente vai ficar aqui os cobertores. Os travesseiros vão ficar aguardadinhos. Ou melhor, os travesseiros vão ficar em cima das camas. Fechar aqui. Agora eu vou descer lá pra... Gente, eu amo o coqueiro da minha vizinha. Eu acho maravilhoso, olha. Que sensação boa que dá. Esse coqueirinho aqui. Vocês viram a minha case? Ai, gente. Olha que linda. Aqui, até o celular trabalho uniformizado. Tá vendo? Linda, né? Essa case, Mundo Doce da Mari. Eu adoro, gente. Achei ela muito bonita. Foi uma ótima compra. Gente, ó. O recheio já esfriou. Totalmente frio. Olha o ponto que ele fica. É bem firme. Ficou lá uns sete minutos. Lá na panela, mexendo, ó. E a Elis tá aqui querendo levar um espatilho e papo. Não tá não, Elis? O mãe nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já entreguei meu bolo Agora a gente vai almoçar Arroz, feijão, salada de alface E um peixinho fritinho Que eu fiz aqui tudo rapidinho Pra gente poder almoçar Agora são 8 horas A gente tá aqui Assistindo um filminho no escurinho do cinema Começamos agora esse filme E depois desse filme as meninas vão tomar banho Botei a televisão aqui Em cima da caixa do hack Que veio errado Tamo aqui assistindo um filminho Gente, 10h14 da noite Pensei que fosse 8h30 Vamos lá Eu vou dar um jeito aqui no meu quarto Aspirar, passar um paninho Pra eu dormir com o quarto limpinho Também vou arrumar aqui Em cima da escrivaninha Tá bom? Então vamos que eu quero deixar meu quarto limpinho Porque também se amanhã chegar a cama Só botar no lugar Já vai tá limpinho Bora lá Tchau, tchau! 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 Tchau. 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 Pronto, gente. Meu quarto já tá aqui no esquema. Já botei minha cama aqui, já arrumei minha cama. Em nome de Jesus, hoje vai ser a última vez que a gente vai dormir no chão, se Deus quiser. Já tá aqui arrumadinha minha cama. As cobertas tem que pegar ainda lá em cima porque a Camila esqueceu de pegar e só peguei as pra forrar mesmo. Já passei um sprayzinho aqui na cortina, álcool, água e amaciante. Limpei aqui o guarda-roupa, passei um poliflor. Passei poliflor aqui no guarda-roupa. Isso aqui é tapete, pano de chão, tô deixando aqui por enquanto. Isso aqui é sapato, eu tenho que colocar lá na sapateira e eu ainda não resolvi. Aqui também já dei um jeitinho, ó. Aqui fica assim. Por enquanto não tem a cadeira. Nem tem enfeitinho pra colocar aqui em cima. Nem vou poder colocar muito enfeite aqui, gente, porque aqui vai ficar o computador e tal. Aqui falta também uma lâmpada, ó. Queria que vocês me dessem a ideia de que tipo de lâmpada colocar aqui. Pendente? Uma lâmpada rente ali? Eu sei, ainda não decidi. Se vocês tiverem alguma ideia pra essa... Pra colocar aqui, vocês me falem. Deixa eu filmar com o telefone em pé pra vocês enxergarem tudo. Ó, assim com o telefone em pé vocês conseguem ver todo o espaço, tá vendo? É essa mesinha que vai ficar com o computador e uma impressora em cima. E aqui, ó. Precisa de uma lâmpada, mas ainda não decidi que tipo de lâmpada que eu vou colocar. E aqui nessa parede, pra quem me perguntou, vai ter a TV. A TV vai ficar aqui nessa parede. Gente, então. Tomei um banhozinho. Agora eu trouxe uma roupa... Que as roupas estavam lá em cima no cesto pra colocar na máquina. Acabei de colocar a primeira parte. A segunda parte provavelmente só vou colocar amanhã. Porque não vou acender mais roupa hoje. Já são 11 horas da noite. Eu ainda não fiz nada pra gente comer. Eu já tomei banho, mas não era pra ter tomado banho agora. Era pra eu ter esperado. Porque eu desci, eu vou passar uma vassourinha aqui na parte de baixo. Aquela rotina que eu sempre faço. Passa uma vassoura, passa um paninho de chão aqui no chão. Aquela rotina da noite mesmo que eu faço sempre. Só que geralmente eu faço isso, depois eu subo e tomo banho. Hoje eu já tomei banho. Tava lá em cima, tava calor. Peguei tomei banho. A Camila tá dando meio... Tudo que eu fiz no meu quarto, a Camila tá fazendo no quarto dela. Já passou o espirador, tá passando o pano. Vou passar um paninho nos móveis. E espirrar lá a misturinha na cortina. Pra amanhã a gente acordar com o nosso quarto bem limpinho. E aqui embaixo eu vou fazer o mesmo esquema pra poder acordar com a sala bem limpinha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o antes, como que tá, ó. Aqui tem uma baguncinha ali em cima do cantinho do café. Aqui é a cabeceira da cama, tá aqui por enquanto. Tem uma baguncinha aqui em cima dessa mesinha das crianças que eu desci, né? Que não tem mais espaço lá em cima pra ela. Aí eu deixo aqui. Uma sujeirinha no chão, não é muita coisa não. O sofá tá aqui bagunçadinho, porque nós estávamos deitado aqui vendo o filme. Mas eu não vou arrumar o sofá, porque a gente vai voltar pra cá pra ver o filme. A manta branca que eu lavei hoje já tá encardida. Porque a gente passou o dia inteiro deitado aqui. Andando pra lá e pra cá. Aqui embaixo o chão fica muito sujo aqui embaixo. Muito sujo mesmo. Deixa eu só empurrar. Empurrar o sofá pra eu poder varrer aqui, ó. E vou dar só uma varridinha aqui pra sampaninho, ó. Que tem mais sujeira, tá vendo? Sampaninho aqui, vocês já sabem, né? É o rack que veio errado. Tá aqui pra gente poder, esperando a troca pro montador vir montar o rack certo, né? Esperando eles trocarem primeiro. E eu vou fazer um pastelzinho pra gente comer. Aqui na varanda, deixa eu ver qual é que tá aqui. Aqui tá bagunçado, bagunçado não. Aqui é o carrinho de mão da minha vizinha que eu tenho que devolver a ela. Linho os chinelos, umas balas, tava no meio da roupa, eu tirei e botei ali. Bala não, papel de bala. Que eu vou varrer aqui, vou limpar. Aqui na cozinha, o chão tá um pouco sujo também. Preciso varrer, passar um pano. Uma loucinha pra guardar. E aqui não tem muita coisa não. Tá uma baguncinha, mas tá tranquilo. Bom, gente, como eu disse, era um jeitinho, ó. Arrumei aqui que tava com as cápsulas aqui. Uma xícara fora do lugar. Tirei as coisas que estavam aqui em cima. Isso aqui é que eu tô usando pra espirrar no bote, quando ele faz coisa errada. Ó. Forrei aqui. Depois a gente vai sentar pra assistir outro filme. O chão tá limpinho. Garagem barra varanda. Chão limpinho também não tem muita coisa pra arrumar. É, agora era só limpar mesmo o chão. Isso aqui é lixo que eu vou... Isso aqui. Isso aqui é lixo que eu vou colocar lá. Daqui a pouco quando o chão secar, que o chão daqui tá muito molhado. Que eu passo o pano aqui bem molhado mesmo. Porque aqui entra muita poeira. E aqui é roupa pra doação. Ali é nossa churrasqueira. Aqui na cozinha eu passei, tirei as coisas aqui de cima da mesa, guardei. Falta guardar tudo isso aqui, que é pra tudo de higiene. Que eu comprei, higienizei e larguei aqui. Tá aqui desde o dia da compra. E esse lixinho, como eu vou fazer pastel, vai sair saquinho, tá? Não sei o que aí. Quando sair eu jogo no lixo. Bora estar ali. E essa loucinha aqui depois também do pastel eu lavo. Gente, a massa de pastel que eu comprei esse mês Que foi essa daqui, ó. Era o que tinha lá. Não tinha daquela redonda maior. E nem aquela quadrada que é menor que essa. Tipo, metade dela. Só tinha essa grandona. Mas dá pra cortar e fazer pastéis pequenos, se eu quiser. Mas o que eu vou fazer? Vou fazer um pra mim, porque eu não tô nem com fome. Vou fazer porque eu sei que vai me dar vontade de comer na hora. Mas, tipo assim, eu não tô nem com fome. Vou fazer um pra mim. A Camila e Ouro de Tandera, que é dois. E um pra Laura e um pra Elis. Talvez o da Elis eu faça só metade. Porque eu acho que ela não vai comer. E vou... Hã? Não, para do seu Tandera. Tu vai comer babado? Duvido. Duvido. Camila, depois bota o gelo, Camila. Faz o suco primeiro. O gelo você põe depois, dentro da... E o queijo que eu vou usar é esse queijo aqui. Queijo minas padrão. Ó, já guardei aqui as coisinhas que estavam aqui em cima. Menos, isso aqui que é meu tripé que eu tô usando, né? Mas o gelo de higiene que estava aqui em cima já foi guardado. O nosso pastel tá pronto. Eu peguei quatro massas. E... Quatro massas. Aí parti cada uma no meio. Aí rendeu isso aqui tudo de pastel. Pastel a beça. Peraí, tá quente. Caramba, não sabe esperar. É isso, gente. Agora a gente vai comer e depois a gente vai subir e dormir, né? O filme. Ah, agora já é meia-noite. Agora eu não quero mais ver filme, não. A gente demora mais tempo escolhendo filme. Tem já 20 minutos que a gente tá aqui, Camila. Demora mais tempo escolhendo filme do que... Peraí, filha. Do que assistir no filme propriamente. Não mais tempo pra escolher no filme. Ah, ninguém merece. Mãe, não. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí